Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre a Oceania e os seus aspectos físicos. Bem, você já ouviu falar na Oceania? A Oceania é um continente composto por várias ilhas e é justamente essa coisa que faz ela ser um continente tão interessante de ser estudado, pois a vida se desenvolveu de uma forma bastante curiosa nesse continente. Bem, com extensão territorial de 8.526.462 quilômetros quadrados, correspondendo a 5,8% das áreas continentais, a Oceania é o menor continente terrestre. Essa região é formada por 14 países, incluindo Austrália e Nova Zelândia, que são dois países mais desenvolvidos do continente. A Austrália acabou se desenvolvendo muito no século XIX por conta da exploração do ouro e a Nova Zelândia por conta da forma da colonização, que foi uma colonização de ocupação, ao contrário do que aconteceu em países como o Brasil, que teve uma colonização de exploração na verdade. Bem, a Austrália ocupa cerca de 90% da porção continental e os outros países são formados por ilhas e atóis no Oceano Pacífico, sendo que a maioria deles ainda tem origem vulcânica. Os atóis são pequenos territórios dentro do mar que tem um formato de O, geralmente com um lago de água salgada no meio, uma estreita faixa de areia no entorno, formando paisagens muito bonitas, e muitos desses países acabam tirando daí a sua renda através do turismo. Quando nós falamos ainda em Oceania, ela é dividida em quatro áreas principais. A Micronésia, que é uma região composta por várias ilhas, nós temos a Polinésia, que vai pegar desde territórios ocupados pelos Estados Unidos, até a Nova Zelândia, a região da Austrália e a Melanésia. A Melanésia que leva esse nome, pois os povos nativos daquela região específica, eles tinham, eles são negros, o que não é muito comum de se ver naquela região, onde a maioria dos outros povos são maores. E é graças a essa diferença étnica vista pelos primeiros colonizadores europeus, que eles acabaram batizando essa região aqui de Melanésia. Uma outra região da Oceania. Uma outra forma de classificar é dividindo a Austrália e Nova Zelândia e colocando ambas na mesma situação. Nós temos lá, então, a Austrália e Nova Zelândia tendo características econômicas muito parecidas e por isso elas são estudadas juntas. Várias ilhas na Oceania são ilhas vulcânicas por conta do resfriamento do magma que vira rocha, acabando formando ilhas muitas vezes. Esses derretimentos, esse magma todo, eles correm por conta das áreas de contato ou de afastamento de placa tectônica nessa região, formando várias ilhas, mas também terremoto. Sobre o relevo, existe na Oceania algumas montanhas, planaltos e planícies, aonde as principais montanhas se encontram principalmente lá na Nova Zelândia. O clima da região, ele é principalmente temperado, mas tem alguma parte que também é tropical. Nesse vídeo nós falamos sobre alguns aspectos físicos, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.